Caminhar em direção à escola é dar um passo para o futuro. Localizado na região centro-sul do Paraná, o Colégio Imaculada Virgem Maria está há mais de 100 anos em constante evolução, oferecendo educação de qualidade e ensino diferenciado para os descendentes de ucranianos e os filhos de Prudentópolis e região. Somos uma escola que se preocupa em formar cidadãos com excelência, por isso trabalhamos valores intelectuais, educação emocional saudável e espiritualidade. Com uma excelente estrutura física, ambientes amplos e uma grande área externa, nossas crianças se divertem e têm novas experiências enquanto estudam. Desde a educação infantil até o ensino médio, nossos alunos são preparados para a vida. São acompanhados por profissionais qualificados, aptos a educar o coração humano e capazes de formar pessoas competentes, criativas e bem-sucedidas. São anos aprendendo e ensinando, contando e ouvindo histórias que fazem do nosso colégio ser quem somos hoje. O grande Colégio Imaculada Virgem Maria, que transmite valores para esta e para as próximas gerações. Colégio Imaculada Virgem Maria, onde a tradição e a inovação caminham juntos. Colégio Imaculada Virgem Maria, Obrigado.